Oi, eu sou o Rodrigo Fernandes do Jacaré Banguela e eu sei que você já sabe disso. Bons lugares, bons amigos e bons drinks. Quem é que não gosta disso? E além de boas coisas, a gente gosta também de boas misturas. Tem negroni aí? É o arroz com feijão, é o queijo com goiabada e é o doce e o amargo. Sim, o bitter and sweet. E por que eu tô falando isso? Meu Deus do céu, por que eu tô falando isso? Ha, campare. Bitter and sweet. O amargo com o doce. Quando você toma o campare, fica naquele... Que é a característica principal do campare, inclusive. Aquele... Aquele... Hum... É único. Se vendar teu olho, desce. Hum... Campare. E sweet, a parte doce do campare. Que também deixa aquele... Sabe o que é... Hum... 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 Delícia, rapazita! E pra provar que a vida é bem legal quando a gente tem as duas coisas juntas, se eu trouxe aqui algumas notícias. Carros com Gorilla Glass. Várias montadoras de veículos anunciaram que vão produzir carros com Gorilla Glass, o mesmo vidro já usado nos smartphones. Ah, que ideia sensacional, né? Olha só como é que o para-brisa dos carros vão ficar agora. Bom, então quer dizer que além do isso filme, a gente vai ter que começar a pagar alguém pra ficar trocando o vidro do carro, é isso, né? Ah, genial. Namorados separados no pós-guerra têm reencontro emocionante depois de 70 anos. 70 anos separados do teu amor de guerra. Caramba, o amor atravessa qualquer coisa, porque as guerras acabam. Mas o amor é eterno. Russo faz surpresa pra noiva e se casa vestido de Capitão Jack Sparrow. E o casamento realmente aconteceu. E eu não tenho dúvida que a noiva declarou que o que ela mais gosta no noivo é a maturidade. Artistas recriam o icônico quarto de Van Gogh e o disponibilizam para aluguel. Ah, sabe quando você tem vontade de morar dentro de um quadro? É isso que eles fizeram. Olha só a imagem do quarto do Van Gogh e do quadro do Van Gogh. Eu achei isso aí sensacional, cara. Achei isso sensacional. Tanto que depois que eu vi essa foto, eu quis reproduzir um outro quadro também. Olha só como é que ficou. Fofo, né? Funcionário público espanhol é multado após faltar o trabalho por seis anos sem ser notado. Seis anos sem ir trabalhar? Ah, acho que a mesa dele era assim, ó. Azar de quem pegava ele no Amigo Secreto, não é? Ou de quem ele pegaria no Amigo Secreto? O barista japonês Kazuki Yamamoto faz arte com espumas de café. Ele cria esculturas incríveis. Olha só a espuma que ele fez do Snoopy. Ele fez também o famoso relógio do Salvador Dalí. Esse é o tipo de coisa genial, rapaz. Não dá nem vontade de tomar o café. É esse tipo de coisa que faz o Instagram ser o que é. Ter coisas legais em cima da mesa pra gente tirar foto e publicar. O Campari é uma bebida recomendada para maiores de 18 anos. Então, se você tem mais de 18 anos, aprecie com a moderação.